E aê, Didi, J.P. Mix, tesouro do Mangue G.T. Paulinho, simples, J.T. G.T. Calça do 9, porra, mais R.S.P. Sou boladão, sou menor, T.T. Não sou de ninguém, mas sou todo seu Essa paz, menina do Rabetão G.T. Tom, G.T. Tom É o barulho que ela faz batendo o mundão no chão G.T. Tom, G.T. Tom É o barulho que ela faz batendo o mundão no chão Sou boladão, sou menor, T.T. Não sou de ninguém, mas sou todo seu Essa paz, menina do Rabetão 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 G.T. Tom, G.T. Tom É o barulho que ela faz batendo o mundão no chão G.T. Tom, G.T. Tom É o barulho que ela faz batendo o mundão no chão G.T. Tom, G.T. Tom G.T. Tom Vem novinha mostrando todo o seu dom Sou boladão, sou menor, teseu Não sou de ninguém, mas sou todo o seu Essa paz, menina do Abedão Essa paz, menina do Abedão No dom, dom, dom No din din, dom Vem novinha, vem mostrando o seu dom No dom, dom, dom No din din, dom Então vem novinha, vem mostrando o seu dom Din din, dom